Eu moro numa floresta, só vejo os paros cantar. Eu moro numa lagoa, só vejo os peixes nadar. Só em 2000 é que o Genipapo Canindé, dentro da sua estrutura política e de organização, se deu o processo de educação escolar indígena. Os próprios indígenas que já sabiam, que já adentiam de um pouquinho de conhecimento e iam passando para as outras crianças que iam chegando. E aí a gente fez uma retomada do prédio, que era um prédio cedido, que foi construído por uma associação beneficente, Ocira Gurgel, e em parceria com o município de Aquiraz, a gente ocupou esse espaço e aí os professores indígenas ficaram dando aula. De início, os professores indígenas só davam aula até o quarto ano, só o fundamental 1. E aí depois, com o passar do tempo, do reconhecimento étnico e cultural e do fortalecimento da própria educação escolar indígena, foi se abrindo espaço para que outros professores indígenas pudessem estar adentrando esse espaço e também para que outros professores indígenas também pudessem estar ocupando esse espaço e estar trabalhando juntamente com os demais. Essa luta, no início, era desacreditada pelos próprios indígenas da aldeia. Algumas pessoas, quando os alunos passaram a ser ensinados pelos próprios índios, alguns pais desacreditavam da educação indígena e tiraram seus filhos da escola. Mas os que ficaram deram continuidade. Alguns hoje, a gente tem como exemplo, são bons frutos que vingaram. Eu estudo na escola de higiene de papo com o Nindé, estudo aqui desde os três anos. Mas, infelizmente, eu vou ter só esse ano e o outro, porque eu vou ter que ir para outra escola por causa que aqui não tem a minha outra série, que é o primeiro ano. Sou professor polivalente, a gente ensina hoje uma turma de multisseriado, onde a gente busca relacionar o conhecimento convencional com o nosso próprio conhecimento indígena. Porque a gente sabe que é através disso que vai fazer com que nós sejamos reconhecidos como professores indígenas. Então, eu acho que a nossa trajetória e a escola indígena foi criada para isso. É com esse fim, não só de ensinar o convencional, mas sim também de repassar os nossos próprios conhecimentos da aldeia, da comunidade, dos nossos ancestrais, dos nossos antepassados. E isso faz com que ela fique mais enriquecida. E nós buscamos introduzir isso no conteúdo da escola, no PPP, nos planos de aula, para que a nossa escola fique um pouco diferenciada, não só na educação do convencional. Embora a gente saiba que tenha que passar o convencional, sim, porque é um conhecimento a mais para os nossos alunos indígenas. Até porque hoje aqui na nossa escola, também nós não trabalhamos só com alunos indígenas. A gente tem alguns que já não são mais indígenas, mas sim, são pessoas que vêm para buscar também o conhecimento. E, enfim, a gestão busca muito isso, de trazer pessoas, para cada vez aumentar o número de pessoas, de fazer com que também o nosso conhecimento, eles tenham conhecimento sobre a nossa cultura. Bom, aqui a gente é índio, né? Às vezes, muitas pessoas chegam aqui, ah, por que a gente não está pintado? Por que a gente não está contra a gente? Aí, por que a gente responde, porque é diferente agora, né? Mas a gente usa atualmente quando é evento, quando é algo importante. A gente vai trabalhando para que os benefícios e as conquistas, elas vão se empoderando dentro da área da educação, fazendo, é claro, respeitar sempre a diferença de cada povo, né? Porque, por mais que eu seja indígena, mas a minha etnia, ela acaba sendo diferente de outras etnias. Então, cada um vai trabalhando dentro das suas especificidades, dentro das suas particularidades, né? Dentro do seu povo, para que permaneça vivo, tanto a cultura do povo, quanto seja trabalhada a educação para os jovens, né? Para essas crianças, para que, mais na frente, eles sejam os futuros professores, as futuras lideranças do nosso povo de Anipapo Canindé. O povo de Anipapo Canindé é a educação para o povo de Anipapo Canindé. O povo de Anipapo Canindé é a educação para o povo de Anipapo Canindé.